Estamos aqui em Salvador, junto com o nosso vice-prefeito Gelo e o nosso deputado estadual Augusto Castro. Nós, Augusto, em nome da população de Guararema, queremos agradecer a você por mais um benefício em Guararema. Já tivemos o calçamento da Vila Operária e agora estamos recebendo essa linda ambulância que muito vai ajudar os nossos munícipes. Muito obrigado mesmo. Fico feliz porque uma ação nossa como deputado estadual realmente mostra o nosso compromisso com o sul da Bahia, com a cidade de Guararema, hoje entregando uma ambulância nova, emenda nossa de deputado estadual ao município. Prefeito, parabéns pelo mesmo que se realiza, o mesmo que tem uma atenção especial com a população de Guararema, nessa parceria com o nosso vice-prefeito, Gelo da Farmácia. Tenho certeza que Guararema está em boas mãos e dias melhores virão, não só na obra de pavimentação, mas também em outras ações em favor desta querida cidade. Muito obrigado. Um abraço.